Não mais concentrados, quando olho o rosto e o corpo de um gato, sem ver Mas quando eu olho você, pro seu corpo concentrado, assim, desse modo Fico louco, eu sou louco, sou vulgar Sou vulgar no amor, o amor é sacanagem, não tem poesia nem matemática O amor é magia, sou vulgar no amor, o amor é sacanagem, não tem poesia nem matemática O amor é magia, sou vulgar no amor, o amor é sacanagem, não tem poesia nem matemática O amor é magia, o amor é magia, o amor é magia, o amor é magia O amor é sacanagem, não tem poesia nem matemática O amor é magia O amor é magia